Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no miníndice e no dólar. Antes de mais nada, peço que você se inscreva-se aqui no canal para você pegar o material no link da descrição, que é só para inscritos, aí você tem um link aí que você vai acessar, que tem o material gratuito, vai aparecer os vídeos para vocês, tem o canal, nosso grupo também, lá tem o material selecionado, só adentrar lá você tem o material para você estar estudando sobre o mercado. Já está tudo separadinho, tá pessoal? Não tem nada a mais do que aquilo ali para você estar estudando, é bastante coisa, mas não tem nada além. Se tivesse mais alguma coisa eu colocaria ali, tá bom? Que realmente é eficiente para você ganhar dinheiro, tá? Vou começar aqui com o miníndice, para o nosso EAD aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem um preço aqui que pode vir buscar este ponto aqui amanhã, este ponto amanhã, trabalhar aqui. Se ele não conseguir vencer este ponto, a gente vem buscar abaixo este ponto aqui mais uma vez, tá? Ele pode voltar a trabalhar nessa região aqui de novo, tá? Alguma coisa nesse sentido. Ultrapassando este ponto, o que pode acontecer? Ele pode vir testar aqui neste ponto, voltar dentro desta região aqui, testar aqui, aqui tem um topo e ele trabalhar oscilando aqui neste ponto. Alguma coisa neste sentido, tá? Se ele perder o fundo, perdeu este fundo aqui, rompeu este fundo aqui, a gente vem com ele no alvo, aí se ele perder este fundo a gente segue com ele e vamos embora, mas provavelmente ele pode vir aqui e ficar lateralizando neste ponto e ir trabalhando até esta região, tá? Mais ou menos isso aí que a gente tem para este preço. Caso venha romper este ponto aqui, pode ser até motivo aí de circuito breaks e alguma coisa desse sentido aí. A gente vai aguardar o que pode acontecer amanhã, tá? Ou aguardar esta lateralização. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, o mercado ficou nessa indecisão aqui, né? Se já ia buscar uma correção aqui ou seguir mais um pouco a tendência. Ele deu essa puxada acima aqui. O que a gente tem amanhã aqui? Se ele continuar nessa região aqui, não romper este ponto aqui, a gente ainda continua acima, tá? A gente ainda continua acima e segue a tendência. Esse preço, ele pode vir buscar este ponto aqui, ó. Buscar este ponto aqui e ficar lateralizando aqui nesta região, tá? Lateralizando nesta região. Pode trabalhar mais ou menos assim, neste sentido. A partir do momento que ele perde este ponto aqui, a gente pode vir buscar estes pontos abaixo, tá? Esses pontos abaixo aqui, tá? Então, a gente vai ficar no aguarde se ele vai ficar lateralizando aqui mais um pouco e buscar uma possível alta ou se ele perde este fundo e vem buscar o próximo ponto nosso. Lembrando que nisso aqui, ele pode oscilar bastante e fica difícil para iniciante, tá? A gente tenta mostrar para vocês. Aqui estou com o gráfico pronto, aqui é legal, mas o gráfico rolando aqui, os stops técnicos ficam muito caros. Então, isso aí atrapalha um pouco o iniciante a entrar na operação. Então, se você tem dificuldade ou não está legal o trade, dias como esses dessa semana não estão fáceis para iniciantes, tá? A gente acompanhando com o pessoal já percebe isso aí, a ansiedade de entrar na operação, a pressa, o mercado não está... Você tem que aceitar, às vezes, o preço dar uma oscilada negativa, o iniciante repelha a essa trade andando negativa. Então, é um mercado que tem que tomar um pouco de cuidado, o iniciante aí, tá? Isso que se torna esse mercado um pouco mais difícil, tá? Mas, no mais, aí depois você toma a decisão, protege sua operação, define seus pontos de stop e ganho. É ter paciência para o mercado fluir, ok? E ganhando experiência, tá? Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos para cima, vamos estudar e até a próxima aí. Já entrou numa fase mais chatinha aqui, tá? Mas, com paciência, aí todo dia a gente tira o nosso aí. Segue lá no Instagram também, arroba ShakeTrades. E vou postando o pessoal que vai mandando alguma coisa para mim lá. Tá bom? Valeu, abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto